Eu gosto de sempre que produzir uma obra nova, associar essa criação a algum conhecimento novo. E eu acho que eu tô sempre num contínuo movimento de querer entender as coisas. Desde criança eu sempre tive essa vontade de entender as coisas e de inventar coisas, né? E ao mesmo tempo sempre gostei muito de desenhar, de transformar um desenho em algo concreto. Essa passagem do bipo tridimensional. No colégio eu fiz eletrônica, depois eu trabalhei três anos na indústria, pra depois ir pra universidade nas artes visuais. O primeiro trabalho meu que teve boa repercussão em reconhecimento foi a música dos ventos. Onde eu criei um sistema que eram quatro cataventos, que impulsionados pelo vento, converti o vento em impulso elétrico. E esse pulso era usado pra tocar uma peça de um piano de cordas. E o padrão desse som, dessa música, era gerado pelo vento. Então, um trabalho de composição sonora, onde eu estaria manipulando o caos. Ou dando uma chance pra esse caos natural, que é o vento, mostrar a sua identidade sonora. Aí depois, assim, tem um outro trabalho que eu acho importante, que é o Lugares Sonoros. Que eu construí um teclado, que eu chamei de teclado decafônico concreto. Que é a ideia de você ver a potencialidade de percussão de uma arquitetura. É uma interface, vamos dizer assim, com dez teclas, das quais saem cabos com os martelos. E esses martelos percussores, eles podem ser conectados na estrutura do prédio. Então é como se fosse, como se o seu corpo se desdobrasse no espaço. E você pudesse alcançar locais distantes um do outro e percuti-los ao mesmo tempo de um único ponto. Essa é a ideia de tocar o prédio. Quais são esses sons escondidos na arquitetura? Pegando o som que está ali em silêncio e transformando ele em algo audível. Quando as pessoas me perguntam se eu sou músico, eu respondo que sim no sentido da composição. Eu sou músico compositor. Aí, por exemplo, um outro trabalho. O decabráquido radiofônico. Que eu construí um outro teclado, onde cada tecla aciona um rádio FM. Que você pode sintonizar e controlar o volume de cada um deles, independente. Quando você aperta a tecla, ele deixa sair o som do rádio, naquele momento. Então, também seria um trabalho de manipular o caos dessas ondas radiofônicas. Então, você não consegue prever que som vai sair naquela tecla. Como o de um piano tradicional. Cada vez que você apertar a tecla, vai sair um som diferente. Então, também é a ideia de trabalhar com o caos. Agora, outros trabalhos. Por exemplo, a máquina do trovão. Onde eu criei também uma escultura. Que é inspirada nos sons da tempestade. E criei ali uma composição sonora. Com funções que vão sendo carregadas aleatoriamente. Numa programação. E que, ora, faz som de raio. Ora, faz som de vento. Também tem uma corda que fica ali oscilando. Diversos harmônicos. Criando ali uma composição. Então, a ideia de trabalhar com esse caos. Me interessa bastante. Tem alguns trabalhos que eles vão mais para o lado do instrumento. Fazer uma performance sonora com esses objetos. Um que eu tenho feito com frequência. É o bicórdio infinito. São duas cordas. Por isso, o bicórdio. E ele tem um sistema de retroalimentação magnética. Então, ele começa a oscilar as cordas. Enquanto você estiver mantendo o ganho. Elas ficam em oscilação infinita. Por isso, o bicórdio infinito. Dentre os trabalhos mais recentes que eu produzi. É o neurocórdio. Eu estou com ele aqui no ateliê. O neurocórdio é uma instalação. Que ela é composta de 10 monocórdios. Que ficam espalhados pelo espaço. Eles são conectados ao módulo de controle. E esse módulo de controle recebe informações do seu cérebro. Então, a partir de um leitor de onda cerebral. Você consegue controlar e produzir música com essa interface. Com o piscar do olhos, você seleciona qual monocórdio você quer interagir. E com o seu estado de concentração. Você liga ou desliga o monocórdio. Então, quando você se concentra. O nível de ondas a partir de 13 a 30 Hz. Aumenta. Então, ele vai fazer essa análise. Do seu estado de concentração. E aí, a partir daí. Ele consegue analisar se você está concentrado. Se você está meditando. É assim que funciona o dispositivo. O silence. É o 4,33 minutos do John Cage. Onde se tocaria. 4,33 minutos de silêncio. Eu pensei num pêndulo de 4,33 metros. Que no seu movimento constante. Ele ficaria ali no movimento perpétuo. E no ápice do movimento, posicionar uma taça com água. Ele produz os movimentos da vibração sonora na água. Então, você visualiza o som. Mas não ouve o som. Essa exposição Invenções Híbridas. Na Caixa Cultural São Paulo. É uma exposição que ela reúne um panorama de obras. Tem essa ideia de invenção. E do híbrido. O híbrido como a junção de vários conhecimentos. De várias ciências. Para produzir algo único. Então, por exemplo. O monjolofone. Eu utilizo conhecimentos de hidráulica. De mecânica ali. Onde a força, a energia que você impulsiona uma bomba de água. Vai jogar água para um reservatório. Quando você abre e fecha as torneirinhas. Você alimenta monjolos. Que vão fazer tocar uma espécie de vibrafone. Então, você converte uma energia mecânica. Em energia potencial. Que depois vira cinético. E que depois vira música. Um dia acordei cedo. Fui descer para a praia. E aí, cheguei no horário que não tinha amanhecido. Estava começando a amanhecer. E os pescadores estavam tirando as suas redes. E naquele dia, eles não tinham pescado. Não tinha peixe na rede. Mas tinham inúmeros peças de PVC. De cano. Que eu identifiquei de cara. Que tratava-se de um robô marinho. Eu pedi essas peças aos pescadores. E chegando no ateliê. Eu fiz as combinações possíveis. E quando eu liguei na tomada. Ele começou a produzir a música. No caso, é o Speaker. Que ele é um monstro marinho cantor de jazz. Isso é uma ficção. É uma ficção que eu inventei em cima do Speaker. O Speaker, ele é uma escultura que de fato lembra o monstro marinho. E o cérebro eletrônico dele. Eu fiz uma programação baseada na minha voz. Cantando jazz. E aí eu peguei um sampler da minha voz. E aí coloquei tudo isso dentro da programação do Speaker. É como se fosse uma improvisação em cima do som da minha voz. Eu estou fazendo alguns grilos solares. As obras solares, elas são obras que elas funcionam com energia solar. Então eu fiz uma série de bichos solares. O grilo, o caranguejo, o gafanhoto, cigarras. Talvez a intenção não seja deixar uma mensagem. Mas sim uma identidade de criação. Eu não poderia fazer algo diferente disso. Os meus trabalhos, eles são o que eu sou. Eu não sei o que eu sou.